Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e finalmente eu consegui arrumar o problema do The Sims. Na verdade, não descobri o problema, não sei se eu arrumei, mas eu testei hoje e funcionou, faltava um pouquinho, mas eu acho que dá pra jogar The Sims e vocês pediram, então eu trouxe. E assim, né, deixa eu explicar direito. Quando eu tava testando, eu acabei passando de nível pra justamente aquele nível que dá pra ter filho. Então assim, novidade sem prédio, né? Então vamos lá, acabei de abrir aqui de novo e apareceu esse track aqui, aquecimento no inverno. Não entendi direito, o que eu vou ganhar com isso? Ah, eu posso comprar esse pacotinho, tem algumas missões aí, 1 de 26. Ah, gente, olha, eu vou ignorar, porque a gente nunca consegue terminar, né? Sempre acontece alguma coisa prevista no meio. Então, enquanto eu tava jogando, eu acabei mandando eles fazerem algumas coisas, né? Já que eu tava testando, eu tava vendo se tudo ia funcionar direito, se não ia, né? Eita, tá, eu já dei uma missão lá do pacotinho. Então tá, valeu aí, recebi uns pacotinhos, obrigada. Eita, eu queria ser capaz de fazer um jantar enorme para todos os meus amigos. Não, olha, a gente recebeu um mixer! Eu quero! Tem algumas paciências antiga de família e gostei de experimentá-las, tá bom? Ó, tem a missão da lhama, tem a missão disso daqui, a missão do seu aquém. Só um minuto que eu vou colocar esse item, tá bom? Dá licença, cadê? Tem que comprar isso. Coleções de carreira... Reforma relâmpago, gente, só um segundinho. Vamos lá, pegar essa parada aqui, colocar aqui, que cor. Pode ser essa mesmo, eu não tô comendo comprar nada. Paga cor nenhuma. Agora, a gente vem agora e estamos cozinhando, a gente compra esse mixer, coisa mais fofa. E a gente desbloqueia o vermelho mesmo, porque eu não quero nem saber, quero combinar minhas coisas. E é... Terminamos a reforma. Obrigada. Ai, acontece muita coisa! O que vocês estão mandando fazer? Obrigada, eu não quero conseguir um novo cômodo ainda. Eita, gente, do nada eu começo a completar uma missão aqui. O que? Meu Deus, eu recebi 250 patinhos. O que é isso, gente? Vamos abrir um pacote de patinho, então, gente. As coisas estão acontecendo tão rápido, eu vou assim... O que? Pacote de patinho. Eu ganhei uma parede iluminada. O que? Eu tenho 350 patinhos. Tá, eu não posso comprar coisas com meus patinhos. Não, só pacote de patinho. Tem que comprar mais um. Vamos comprar mais um pacote de patinho. Achei bem fofo no lugar de uma espécie, uma marmita. Uau, biquíni. O salete não faz nenhum estilo da salete que não vamos utilizar. Cor horrorosa, gente. Tá, acabou. Acabou, não tenho mais dinheiro. Sai. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô nem aí. O que? Pode me explicar o que significa essas formas ajudando, esse estilo de vida? Porque pra mim não faz diferença nenhuma. Eu quero saber o que dá. O jeito frio para o valor da sua cama. Sai, gente. Essa casa tá tão louca. O que é isso? Meu filho, o que tá acontecendo? Gente, o que é isso? Meu filho, eu quero que você use essa... Assim, é uma batedeira isso. E é igualzinho a da minha amiga. Fofo demais. Vem aqui na batedeira. Vem aqui na batedeira. Isso é muito fofo, gente. Sério. Não tenho nem o que explicar pra vocês. De tão fofo. Que olha, mas não foi embora, né? Essa louca. Tá, e pra... Como é que faz que a gente faz... O Diego tá fazendo alguma coisa esse minuto. Nada. Viu? Como que faz pra eles terem filhos? Pra queira dura. Gente, é sério. Eu não sei o que é filho nesse negócio. Eu vou ter que construir o quarto. Ainda dá. Primeiro passo pra ter um filho. Então, tirar essa cama desse filhão aqui. Ai, preciso de uma casa de casal. Não existe. Ah, aqui. Nossa, desbloqueei coisas muito lindas. Ah, achei. Nossa, gente. Caro, 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 caro. Bem caro. Como é que a gente vai ter que dar mais uma... Não, não. Não, não. Não, não. Só um segundo. Jesus, gente. Não tô estarei. Não, não. Tá, mas aí ninguém vai passar ali pros credos. Calma. Eu quero reformar tudo essa casa ainda. Mas eu não sei se é interessante fazer isso gravando, entendeu? Ah, eu não sei se eu gravo ou não. Eu reformando a casa e tudo. Eu sou uma pata pra reformar também. Tô me quebrando tudo. Será que é igual desse meu animal? Deixa eu ver. Clico aqui. Fazer. Ah, não dá pra fazer filho ainda não. Será que não dá pra fazer filho? Eu que tô viajando aqui, tô achando que tem que adotar. Gente, sei lá. Olha, a gente ficou pobre agora. Então eu vou mandar os dois trabalhar. Mas assim, isso foi um vídeo pra remember, entendeu? Saudades, galera. Quanto tempo vocês estavam aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa série vai voltar em peso, né? Agora que eu vou ter que fazer uma mansão. Na verdade, eu vou ter que ganhar bastante dinheiro. Daí que vocês viram. Eu vou fazer um cômodo, fui pobre. E não dá pra vender os cômodos de volta. Não vou ter que pesquisar isso. Porque realmente... Deixa eu tentar off-câmeras aqui. Tentar vender alguma coisa. Espera. Não dá pra vender mesmo. Então assim... Vou ter que reformar a casa jogando tudo no inventário. Mas então foi isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever. Se você também pode dar uma olhada na minha lojinha do Injoei. Todos os links estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!